Já no Maracanã, o Flamengo recebe o Figueirense. Depois do cruzamento, Fernando agarra a Kleber na área. E o árbitro Sérgio da Silva Carvalho marca o pênalti. Luiz Fernando bate e faz 1 a 0 o Figueirense. Aí um lance pra dar risada. Triguinho recebe na esquerda e fura o primeiro chute. Quando acerta, a bola bate em Fernando. E o Juizão ainda marca a pênalti. Que coisa, hein? Na cobrança, Evair. Ele que não perde nunca define Flamengo 0, Figueirense 2.